Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô meio sumido no canal, porque eu tô tendo que mexer com umas coisas aí que tá acontecendo atualmente. Agora mesmo vocês devem estar vendo que a qualidade do vídeo alterou, né? Eu comprei um celular novo, aquele celular que eu comprei. Eu fiquei com ele um mês e pouco, inclusive eu tô vendendo ele no Mercado Livre. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link de um outro também que eu tô vendendo, tá gente? Eu comprei o Mi 6 da Xiaomi, ele é um telefone assim fantástico. E aí tipo, eu tive que comprar esse telefone porque realmente eu não posso abandonar o canal e eu preciso de uma qualidade de vídeo melhor, né? Eu tô gravando com a câmera frontal aqui agora e deve tá muito boa em comparação ao outro telefone, né gente? Eu vou trazer vários vídeos novos pro canal, viu gente? Com essa câmera. Não fiquem pensando que eu vou abandonar o canal. Eu tô passando por umas falas que eu tô descobrindo como mexer no meu novo computador. Porque eu troquei de computador, acho que algumas pessoas aí sabem que eu troquei de computador. E tipo, eu usava um computador com um sistema operacional diferente. Agora eu vim pro Windows e aí eu tô tendo que me acostumar com, me adaptar com o novo sistema operacional. Ah, eu tô meio assim, sabe? Meio assim, embananado com o editor de vídeo. Mas a gente vai acostumando aí, né gente? Gente, tá chegando um monte de peruca. Vai ter muito review sim de peruca. Vou fazer muito slow motion de peruca pra vocês. O meu problema no couro cabeludo, ele tá melhorando um pouco, tá gente? As feridas, elas melhoraram. Agora eu só tô com o couro cabeludo branco ainda, mas melhorou bastante. Gente, tô comprando um monte de celular, tô fazendo importação, tá? E no caso, eu vou até deixar o link aí, gente, dos que eu tenho no momento pra vender. E qualquer coisa vocês me procurem no WhatsApp também. Vou deixar meu número aí na descrição do vídeo. Porque tá tendo uma mudança muito grande na minha vida ultimamente. Por isso que eu tô meio sumido assim. Eu só tô atualizando mesmo vocês disso, ok gente? Então no mais é isso. Tchau, tchau e fiquem com o God. Tchau.